Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha, eu saí, aí, olha aí, ó, vocês estão vendo agora? Ó a raiva dessas araras, ó. Elas foram buscar outras duas mais. Ó o reforço delas aí, ó. Como é que elas ficam. Já não é duas, vocês estão entendendo? Já é outras. Como que não é essa? Eu acho que não é só uma que tira, que tira no ninho, não. Essa daí fica zangada demais. Quando ela chega assim, ela bota mesmo, bota, ó. Ela fica zangada lá. Só que dentro do ninho, tem outras duas, eu não entendo é isso. Se araram, olha lá, ó. Então, pessoal, você tá dando fé aí? Vocês estão vendo? Que eu não posso tá aqui, ó. Ó, pessoal, essas cachofas de Buriti, o tanque é bonito, ó. Tudo cheio, as araras como aí, fica tudo cheio de cachofa de Buriti. Agora eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá lascado os porcão aqui da anta. Ó. Rastro da anta pra todo lado. Pessoal, bem aqui tem sucuri. Porque esse aqui é enorme. Eu vou terminar esse vídeo, porque eu tenho que sair aqui perto do ninho das araras, pra elas poderem, elas estão agoniadas. Pra elas poderem vir. Olha, ó, bem aqui naquele pau, naquele ouro, tem outro ninho delas. São muito ninho, tem uns onze ninho aqui delas. Só que, na verdade, aqui nessa fazenda tem esse tanto de ninho. E vocês imaginam, nas outras fazendas que eu gravo, todas as fazendas tem muito ninho das araras. Aqui tem arara demais, pessoal. Porque aqui tudo preservado, ó. Aqui tem a nascente. Aqui é tudo nascente, ó. Tem a nascente. Aí escorre os córregas escorrendo seco e verde. Olha o tanto que é bonito. Pessoal, eu vou terminar esse vídeo. E muito obrigado, né? É, pra vocês assistirem esse vídeo meu, né? É obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado a vocês. E eu vou terminar, pra ali tá derrubando ali buriti. Deve ser os macacos. Pessoal, ali eu vou contar pra vocês. Eu ia ali pra mim gravar uns guaxinim, mas eu não dá, não. Quando eu encosto nos guaxinim, a catinga de xixi, não tem condição, não. Aí eu não consigo ficar lá perto agora, não. A zoada zarara. Lá, pra colar, tem outro espécie de buriti. Tem ninho dela lá, ó. Quer ver? Por isso que eu digo que não é só... Eu vou perguntar ao biólogo agora. Por isso que eu digo que não é só um arara que fica tirando no ninho. Porque as juntas são de muitos. Olha ali, ó. Vocês querem ver ali, ó. Ali já é de outras zararas. Olha lá, quer ver, ó. Como é que elas vêm vindo, ó. Ela vai passar bem pertinho de mim, ó. Aí ela vai... Já é outra. Tipo, ela diz assim, pessoal. Sai de perto de mim. Ó a raiva delas aí. Ó a raiva delas aí. Ó, pessoal. Ó o tandininho. Ó outras zaralhãs, ó. Já a marinha, ó. Olha como elas buscam reforço, ó. Ó como é que elas ficam, ó. Ó lá, ó. Aí aquelas duas sentam lá. Essas duas saem. Quando vem, não vem só uma. Vem quatro, cinco. É por isso que eu digo que... Ó lá, ó outra lá. Ó como é que ela fica lá. E eu tô longe. Eu tô bem uns 20 metros longe. Porque eu coloquei o zoom no celular. É isso aí. Eu tô bem aqui. Já pensou no sucuri me dar um pulo? Bem aqui. Eu tô bem boa aqui. Só olhando pra cima, pra zarar. Deixa eu aqui. Pessoal, eu vou deixar agora essas zararas quietas, viu. Porque elas tão ali, filmando o ninho delas. Tá dando pra vocês verem ela lá. E eu vou terminar esse vídeo. Quero que vocês seguem meu canal. Laurena é a princesa da roça. Olha lá. Agora uma vai entrar. Eu vou entrar, uma vai deitar em cima. Olha lá. Eu vou ter que sair, pessoal, daqui, ó. Porque ela fica agoniada, ó. Ela fica... Ó. Quer ver? Ó. Saiu duas e vem duas, ó. Uma pegou e entrou. E a outra ficou. Ó lá. É por isso que eu digo, meu Deus do céu. A arara, ela choca de três, quatro araras. Porque eu não sei se vocês notaram. Dentro do oco lá. Ó aqui, ó. As duas passando aí, ó. Olha, mais duas chegou. Ó. Dentro do oco lá, tem mais duas araras. Aí uma saiu, entrou duas já. Entra duas, três lá no oco. E fica só uma em cima. Então, não é só uma que choca. São muitos, ó. Do lado tem oco. Do outro lado tem outro oco. Não é só uma arara que choca. Eu já notei. Eu já fiquei aqui olhando para essas araras. E não é só uma que choca. Porque lá dentro daquele oco lá, tem quatro araras. Ó lá, ó. Eu não sei se vocês observaram. Já voaram duas e agora são duas de dentro do oco. Não é só duas que chocam os ovos. Eu já notei isso aí. E eu vou terminar esse vídeo e sair daqui, pessoal. Para elas poderem ficar em paz, viu? Porque elas estão agoniadas quando eu estou aqui. Obrigado. Bom dia. Laurene, a princesa da roça. Segue meu canal para você receber os próximos bichos que eu vou postar, viu? Animal do mato. Obrigadão, pessoal. Obrigada. Obrigada. Obrigado.